Conversei com o Ranieri sobre esse assunto e o Ranieri disse que na verdade saíram daquela reunião sem nenhuma definição, certo ainda, não é? Eles querem uma garantia de Álvaro de que ele fecha mesmo com esse grupo aí, não é? Eles estão querendo aí essa garantia. Por conta da filiação, não é? Eles se filiariam no Republicanos. Exatamente, na verdade o Ranieri disse que está já encaminhado para se filiar ao Republicanos, ele está sem partido, não é? Estão esperando aí o momento certo, mas que irá para o Republicanos, mas tem os demais vereadores, não é? Então, Álvaro quer um chapão com o Republicanos, no mesmo modo que o PSDB está fazendo, não é? É ali com o comando de Ezequiel Ferreira, que já está aí filiando, já filiou na verdade, não é? Cinco novos vereadores para o PSDB, não é? O Ranieri considera que uma chapa forte com o Paulinho Freire na disputa, ela tem que ter o apoio do prefeito Álvaro Dias. Ranieri, na verdade, é ligado tanto a um quanto a outro, não é? Então, foi esse o meu questionamento, não é? Como é que ele ficava aí no meio desses dois nomes, não é? E a gente está vendo, inclusive, essa semana, no feriado, e antes, alguns dias antes, encontros de Paulinho com o Álvaro Dias, estão bem mais frequentes, né?